Oi gente, esse é o quarto do Alê, é onde ele fica 99% do seu tempo, ali são seus equipamentos, o respirador, o oxigênio e todos os aparelhos que ele usa 24 horas. Oi pessoal, estou passando aqui para agradecer as suas orações, as contribuições que vocês fazem por mim. Eu agradeço e desejo que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém.